Ele viveu nas ruas, teve um passado de privações e insucessos, mas deu a volta por cima e se tornou um autor de best-sellers inspiracionais. Motivado por sua própria história de superação, Joey Vitale pretende ensinar neste livro como transcender os obstáculos que impedem a felicidade plena, apresentando as ferramentas para um mergulho interno profundo. Baseado nos métodos criados pelo autor, o curso do despertar ensina o leitor a explorar suas capacidades e a manter suas habilidades afiadas ao máximo, visando um novo nível de transformação pessoal e profissional. Título, O Curso do Despertar. Autor, Joey Vitale. Editora Rocco. 208 páginas. 2012.